No JBN de hoje você vai conhecer a história do seu Francisco. Ele e a esposa sofreram um grave acidente e graças ao Divino Pai Eterno eles se recuperaram. E ainda vamos te mostrar como está a programação para você que está se preparando para vir à Trindade, a capital da fé de Goiás. E vamos ter também a participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José, que vai trazer as principais notícias do Papa. E a Nápoles, que fica a 60 quilômetros de Goiânia, vai receber brasileiros trazidos da China, onde teve o início do surto do coronavírus. O JBN de hoje já está no ar. Seja muito bem-vindo ao JBN desta quinta-feira, 6 de fevereiro. O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno recebe devotos de várias partes do país. Hoje a gente te conta a história do seu Francisco. Ele sofreu um grave acidente, mas a fé dele e da esposa fez com que a graça do Pai Eterno se fizesse realidade. Vamos acompanhar agora a reportagem. Pessoas de fé vêm à Trindade todos os dias. A cidade fica a 18 quilômetros de Goiânia e é conhecida mundialmente pela tradicional Romaria, onde devotos chegam principalmente a pé durante a festa em louvor ao Divino Pai Eterno. Devotos como o casal Maria, Eleni e Francisco, que só tem a agradecer pela bênção após um grave acidente. Ele saiu para ir trabalhar, aí aconteceu o acidente. Ele estava indo de moto, o rapaz bateu nele e ele quebrou muito. Aí levaram ele para o UOL, ele ficou em coma há oito dias e ficou um mês internado. O casal esteve em Trindade neste fim de semana. Enquanto Francisco ficou no hospital, a esposa fez questão de estar sempre em oração para a sua recuperação. Eu vim agradecer ao Divino Pai Eterno a graça que a gente alcançou. Porque muita gente falava que ele não ia escapar. E aí eu sempre tinha aquela fé, nunca pensei nenhuma vez que ele ia morrer dessa vez, ele ia escapar em nome de Jesus. Foram dias de dúvidas para muitas pessoas próximas ao casal. Mas dentro da casa deles existia a certeza da recuperação do Francisco. A esperança era fortalecida pela fé no Divino Pai Eterno. A rua ficou cheia que eu tinha morrido. E eu não morri. Escapei, mas mesmo assim o povo falando, ele não vai escapar. Não morreu não, mas não vai escapar não. Todo mundo falava. Só ela aqui falava que eu não morria. A recuperação do Francisco está indo bem, como os médicos programaram. Mas o que mais fortalece ele e toda a sua família nesta batalha é saber que a casa do Pai Eterno sempre estará aberta para lhe receber. E a base aérea de Anápolis, no estado de Goiás, foi escolhida pelo governo federal para receber os brasileiros que serão trazidos da China, onde teve início o surto do novo coronavírus. Inicialmente, 29 pessoas, sendo 7 crianças, devem chegar na base aérea no próximo sábado e irão passar por quarentena de 18 dias. E você aí já está programando o fim de semana? Então, caneta e papel na mão, porque a gente te mostra agora a programação especial preparada para você que está vindo para a Trindade. Vamos conferir. Mais um fim de semana chegando em Trindade. Se você estiver aqui, atenção para tudo o que está programado. Se você vem para rezar, se ligue nos horários. No Santuário Basílica, no sábado, a primeira missa será às sete da manhã. Depois, às dez, às três da tarde e às cinco e meia. No domingo, a primeira missa é mais cedo, às cinco e quarenta e cinco. Pela manhã, ainda tem às oito e às dez. Serão três celebrações à tarde, ao meio-dia, às três e às cinco e meia. Já na Igreja Matriz de Trindade, serão oito celebrações no fim de semana. Três no sábado, às sete e às dez da manhã e às cinco da tarde. Já no domingo, serão cinco horários, seis e meia, oito e nove e meia pela manhã. E no fim do dia, às seis e às sete e meia da noite. Já na Igreja Padre Pelágio, no sábado, a missa será às nove horas da manhã. E no domingo, serão dois horários, às nove e às sete da noite. Todas essas informações você encontra no nosso portal paieterno.com. No Cine Teatro, no sábado, às oito da noite, tem música boa e muita tradição caipira em mais uma edição do Romaria Sertaneja. Com o padre Natalino Martins e Fábio Falcão, que receberão convidados mais que especiais para você e todo mundo que estiver em Trindade. Se você gosta de filmes, atenção! O domingo é o dia para você aproveitar e muito. Serão duas sessões no Cine Teatro Afip. Às quatro da tarde, vamos assistir juntos a animação Snoopy e Charlie Brown. E às sete da noite, outro desenho para toda a família, com o filme A Vida de Inseto. Lembrando que toda a nossa programação é pensada em agradar a família que estiver em Trindade neste fim de semana. No Cine Teatro, todas as atrações são abertas ao público e com entrada franca. Seja bem-vindo à Capital da Fé. É isso aí. Lembrando que aqui na TV Pai Eterno, durante o fim de semana, você acompanha também a transmissão das Missas e Novenas. Os horários você pode conferir lá no nosso portal paieterno.com. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Um rápido intervalo e depois a gente vai ver as principais notícias do Papa com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José Jajá. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco. Ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. E o JBN já está de volta. Muito obrigado pela sua companhia. Agora é hora da participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José, que traz as principais notícias do Papa Francisco. Vamos ver. Alô amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. A Sala Paulo VI acolheu ontem, quarta-feira, cerca de 7 mil fiéis e peregrinos que vieram ao Vaticano para a tradicional audiência geral. Na semana passada, o Papa Francisco anunciara um novo ciclo de catequeses dedicado às bem-aventuranças. E ontem comentou a primeira das oito proclamadas por Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O pontífice começou a sua catequeses explicando o significado de pobres nas bem-aventuranças. Aqui não se trata simplesmente de uma pobreza material, mas de ser pobres em espírito. O espírito, segundo a Bíblia, é o sopro da vida que Deus comunicou a Adão. É a nossa dimensão mais íntima, a dimensão espiritual, a que nos torna pessoas humanas, o núcleo profundo do nosso ser. Portanto, os pobres em espírito são aqueles que são e se sentem pobres, mendicantes, no íntimo de seu ser. Quantas vezes ouvimos o contrário, é preciso ser alguém na vida. É disso que nasce a solidão e a infelicidade. Se devo ser alguém, estou competindo com os outros e vivo na preocupação obsessiva pelo meu ego. Se não aceito ser pobre, sinto ódio por tudo aquilo que recorda a minha fragilidade. Diante de si, cada um sabe que, por mais que faça, permanece sempre radicalmente incompleto e vulnerável. Não tem truque que cubra essa vulnerabilidade. Cada um de nós é vulnerável dentro. Mas como se vive mal rejeitando os próprios limites? Vive-se mal, não se digere o limite. Está aí. As pessoas orgulhosas não pedem ajuda porque querem se mostrar autossuficientes. Quantos precisam de ajuda, mas o orgulho lhes impede de pedir ajuda. E sabemos quanto é difícil admitir um erro e pedir perdão. Francisco recordou que quando dá um conselho aos recém-casados sobre como levar avante o matrimônio, diz três palavras mágicas. Com licença, obrigado, desculpa. Palavras que vêm da pobreza. Os casais me dizem que a terceira é a mais difícil porque quem é orgulhoso não consegue pedir desculpa. Tem sempre razão. Não é pobre. Ao invés do Senhor, jamais se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. O reino de Deus é dos pobres em espírito. Mas há também os reinos desse mundo feitos de pessoas com posses e comodidades. Mas são reinos que acabam. O poder dos homens, inclusive os maiores impérios, passam e desaparecem. Nós vemos na televisão, nos jornais, governantes fortes, poderosos. Mas caíram. Mas caíram. No simpósio, novas formas de fraternidade solidária, de inclusão, integração e inovação. Com a participação, entre outros, de economistas, ministros da economia e banqueiros. Já no início, Francisco agradeceu pelo encontro, resultando a aproveitar deste novo início do ano para construir pontes. Pontes que favoreçam o desenvolvimento de um olhar solidário a partir dos bancos, das finanças, dos governos e das decisões econômicas. Precisamos de muitas vozes capazes de pensar a partir de uma perspectiva poliédrica. As várias dimensões de um problema global que diz respeito aos nossos povos e às nossas democracias, enfatizou. Segundo relatórios oficiais, disse o pontífice, a renda mundial deste ano será de quase 12 mil dólares per capita. No entanto, centenas de milhões de pessoas ainda se encontram imersas na pobreza extrema. E não dispõem de alimento, habitação, assistência médica, escolas, eletricidade, água potável, estruturas higiénicas adequadas e indispensáveis. Calcula-se que cerca de 5 milhões de crianças abaixo dos 5 anos morrerão este ano devido à pobreza. Outras 260 milhões não receberão uma educação por falta de recursos, por causa das guerras e migrações. Essa situação, disse ainda o Papa, levou milhões de seres humanos a ser vítimas do tráfico de pessoas e das novas formas de escravidão, como o trabalho forçado, a prostituição e o tráfico de drogas. Tais realidades não devem ser motivo de desespero, mas de ação. São realidades que nos impulsionam a fazer algo, frisou ainda, destacando em seguida a principal mensagem de esperança que gostaria de partilhar com os presentes. Não existe um determinismo que nos condene à iniquidade universal. Permitam-me repetir, não somos condenados à iniquidade universal. Isso torna possível um novo modo de enfrentar os eventos que permitam encontrar e gerar respostas criativas diante do evitável sofrimento de tantos inocentes. Isso implica aceitar que, em não poucas situações, nos encontramos diante de uma falta de vontade e de decisão para mudar as coisas e, principalmente, as prioridades. Em seguida, o Santo Padre foi enfático. Um mundo rico e uma economia vibrante podem e devem acabar com a pobreza e se podem gerar e promover dinâmicas capazes de incluir, alimentar, cuidar e vestir os últimos da sociedade, ao invés de excluí-los. De Roma, para a TV Pai Interno, Silvonei José. Isso aí, Silvonei. Obrigado pela participação. E olha só, muitos fiéis ainda têm dúvidas sobre como se comportar na igreja, principalmente durante as celebrações. Pensando nisso, a nossa equipe preparou uma reportagem especial. Confira. Ir à igreja é se colocar em sintonia maior com o Pai Eterno. Ouvir sua voz, receber forças para os momentos mais difíceis e melhorar as atitudes para viver uma vida em santidade. Por isso, é preciso saber como se portar. As pessoas perguntam como se postar na igreja. Uma das primeiras coisas que nós devemos entender é que a igreja é um lugar sagrado. O templo é um lugar especial da manifestação de Deus. E nesse espaço, eu me coloco em silêncio para ouvir o que Deus tem a dizer a mim. Às vezes, o mais importante no nosso contato no templo é ouvir Deus. Por vezes, queremos falar, mas precisamos aprender a ouvir. E só se ouve silenciando. Ou seja, a casa do Pai é a porta do céu para nós cristãos. E por isso, ao entrar, é fundamental fazer o sinal da cruz. Quando eu chego no templo, eu preciso saber que ali é a casa de Deus. E a casa de Deus é o lugar de eu cumprimentar o dono da casa por primeiro. Se Deus é o dono da casa, logo ao entrar, eu faço o sinal da cruz. Porque esse é o sinal dos cristãos católicos. A igreja nos ensina assim. É um templo, é um espaço sagrado. Então, aqui também eu já me preparo para poder entrar nesse espaço. Mas existem outros tipos de reverência para os cristãos que frequentam a igreja. Seja fora do horário das celebrações ou durante o ritual litúrgico. Todo cristão que passa diante do altar, como transeúntes, eles podem fazer uma reverência simples ao altar. O que é a reverência simples? Simplesmente inclinar a cabeça para o altar. Porque o altar é o lugar do sacrifício do Senhor. Se o Santíssimo Sacrário, ele está na nave da igreja, ou seja, ou atrás do altar, ou na parede, ou ao lado, o fiel chega, ele faz uma genoflexão para o rei dos reis que está ali naquela igreja. Quanto à comunhão, algumas pessoas acostumaram, ou pegaram o costume de comungar e ir para a frente do Sacrário, ou ir para a capela do Santíssimo. É claro que nós respeitamos a vida espiritual dos nossos irmãos que fazem isso. Mas a forma correta seria você voltar para o seu lugar. Uma vez que o Senhor já está em você, como o Senhor da vida, então não tem muito sentido você sair, largar a Assembleia e ir para o Sacrário. O mesmo Senhor que está no Sacrário, está na sua vida, no seu coração. Você se torna naquele momento como um Sacrário do Senhor. E quanto à roupa, será que todos estão preparados para ir à casa do Pai? Afinal, os católicos são convidados a participar da Eucaristia vestidos adequadamente. É bom que os fiéis possam olhar melhor como eles se vestem para ir na igreja. É preciso fazer um discernimento, mesmo você que às vezes ainda acha que não é tão ligado ao Senhor, ou que se percebe um pouco distante dessa palavra, da palavra de Deus. Tenta entrar no dinamismo de Deus, tenta entrar naquilo que Deus quer para a sua vida, e a partir daí eu faço uma mudança de vida, uma conversão de vida. E uma conversão de vida sincera, ela passa, lógico, em primeiro lugar, não pela roupa, pelo coração. Mas o coração vai determinar o homem que eu sou, a mulher que você pode ser neste mundo. Então precisamos estar atentos a isso. A palavra de Deus nos fornece inúmeros exemplos para a nossa vida cristã. Por isso, a conduta de cada um de nós deve refletir a uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Outras coisas vão entrando nesse dinamismo da roupa, a pessoa que vai na igreja de chapéu, de boné. Então, um lugar sagrado é um lugar de reverência. Quando uma pessoa que gosta de boné, que gosta de chapéu, isso não é proibido, você pode gostar de ambas as coisas. Mas quando eu entro num templo e tenho esse gesto de tirar, eu já estou prestando um culto de adoração àquele que é o rei dos reis, e que a ele eu posso me inclinar, adorar e louvar. E isso inclui também o consumo de alimentos neste local sagrado. A igreja, o lugar de oração, o templo do Senhor, a única refeição sagrada que nós temos é a Eucaristia, a mesa do Senhor. É preciso ter cuidado, porque a igreja já nos pede que para a comunhão, nós precisaríamos de no mínimo uma hora de jejum eucarístico. Precisamos ter essa atenção. Se nós levamos ou ensinamos as nossas crianças, os nossos adolescentes, levando algumas coisinhas para eles comerem na igreja, nós já estamos mostrando para eles um caminho errado, que futuramente na catequese vai dizer, olha, você precisa de uma hora de jejum para poder participar da Eucaristia. Excetuando aquelas pessoas com necessidades especiais. Vale lembrar que a igreja não é apenas diante do altar, mas ela por inteiro. E por isso o cristão deve ter total respeito. Se a celebração está em andamento, não é correto ficar na porta batendo papo, pois isso mostra desinteresse. Por ser um lugar santo, é bom ficar bem atento para não fazer nada errado. É isso aí. Obrigado ao padre pelos esclarecimentos. É sempre bom para nós, como cristãos, saber um pouco mais sobre como a gente deve se comportar na igreja. E o JBN de hoje fica por aqui. Amanhã a gente tem um novo encontro e eu volto com as principais notícias da igreja, do Brasil e do mundo. Até lá.